Valendo? Olha quem tá aqui. E aí, professor? Tudo bem? Tudo bom. Nós estamos aqui com a Luciana Cox, a famosíssima Lully Cox, que vai contar pra gente o porquê de ser uma tremenda aventureira. Diga lá, garota. Uma tremenda aventureira. Eu tenho esporte no sangue, na verdade, né? Minha avó era mega atleta. Agora, você imagina minha avó na época dela, né? Que mulher tinha que ficar em casa. Minha avó foi aviadora, tenista, fez tudo que você pode imaginar na vida. Então, acho que eu tenho esporte no sangue. E sempre viajei com meus pais, meu pai também, voa de Azadelta, mergulhava. Então, minha infância foi sempre regada a muito esporte. E aí, acho que foi aí que veio, que nasceu a Lully Aventureira. Bom, Lully, agora conta pra gente. Você já começou as aventuras e as competições em outro estilo, né? Você tava me contando que você já foi começando pelo Ecomocho. Como é que é essa história, menina? Que loucura! Na verdade, eu acho que eu sempre comecei tudo pelo lado ao contrário, né? Não é bem o lado ao contrário. Eu comecei pelo top, né? Eu comecei com... Quando eu comecei com a aventura, eu falava, na verdade, que eu não ia fazer essas provas longas. Mas, aí, você vai evoluindo no esporte, de repente, um belo dia, por que não? Um Ecomocho. E aí, em 2007, 2006, na verdade, foi o primeiro Ecomocho. Em 2007 também fiz. Mas a minha história é meio assim também. Então, tipo, antes, quando eu larguei a aventura e falei, ah, não, agora eu vou fazer só uma prova de bike. A prova de bike que eu escolhi fazer foi o KPS, sem nunca nem ter feito um Big Biker. Então, lógico, eu sempre comecei as coisas meio ao contrário. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma